Olá, boa tarde. Ótimo início de semana pra você. Segunda-feira, 29 de outubro, a vitória de Jair Bolsonaro na eleição presidencial levou uma multidão de apoiadores às ruas em todo o Brasil. No Rio de Janeiro, milhares de pessoas se reuniram na Barra da Tijuca, bairro onde mora o presidente eleito. Bolsonaro utilizou as redes sociais para o seu primeiro pronunciamento. Muito obrigado mais ou menos a todos, em especial agora quem está na frente do meu condomínio, dizer que eu gostaria muito de ir pra ele e bater um papo com vocês, mas infelizmente a questão de segurança, até por imagens que tivemos, não é possível a minha saída. Haddad exigiu respeito por seus 47 milhões de eleitores e disse que a oposição ao governo de Bolsonaro será uma tarefa enorme. Entre os petistas, houve tristeza e lágrimas. Não parar de lutar, a luta continua. E cada vez mais forte. Nós temos que dar uma resposta. Nós não podemos ficar de braços cruzados. Nunca, jamais. Em Cachoeira do Sul, a população foi às ruas comemorar o novo presidente. O dia de votação foi tranquilo por aqui. Esperança foi o sentimento dos eleitores. Neste domingo de segundo turno, deu pra perceber que os eleitores saíram de casa convictos das dificuldades por que passa o Rio Grande do Sul e também o país. Mas também convicto de que há esperança. E essa esperança foi o que acompanhou o voto da grande maioria dos eleitores de Cachoeira do Sul. Biometria, mais uma vez, apresentou problemas. A biometria está demorada. Ela na terceira, quarta tentativa, às vezes ela funciona. Ou às vezes nem funciona. Então aí eu tenho que liberar com a minha digital. Demora mais aqui do que pra votar, como são somente dois votos. E Eduardo Leite, do PSDB, é eleito ao governo do Rio Grande do Sul. Aos 33 anos, ele será o mais novo governador da história brasileira. Essas e outras informações a partir de agora no NTSUL. Seja muito bem-vindo. Durante o dia de ontem, 147.302.357 eleitores estavam aptos a escolher entre Fernando Haddad, do PT, e Jair Bolsonaro, do PSL, o novo presidente do Brasil. No Rio Grande do Sul, 8.354.732 eleitores estavam aptos a escolher para o comando do Estado Eduardo Leite, do PSDB, ou manter José Ivo Sartori, do MDB. Aqui em Cachoeira do Sul, a caminho das urnas, o sentimento maior dos eleitores era de esperança. Em Cachoeira do Sul, o domingo de segundo turno foi ensolarado e relativamente tranquilo. 68.844 eleitores aptos ao voto foram distribuídos pela Justiça Eleitoral em 257 locais de votação na cidade e interior. A tradicional movimentação matinal nos pontos de votação daqueles eleitores que preferem votar cedo se repetiu. O servidor público, Áureo Machado, que votou na Escola Borges, foi um desses. Independente de quem ganhar, parar com esse radicalismo que está demais. Neste domingo de segundo turno, deu para perceber que os eleitores saíram de casa convictos das dificuldades por que passa o Rio Grande do Sul e também o país. Mas também convicto de que há esperança e essa esperança foi o que acompanhou o voto da grande maioria dos eleitores de Cachoeira do Sul. A minha esperança é de mudança para o país, porque o jeito que está, a gente não pode continuar mais. Eu espero que a gente tenha um país melhor, que o nosso Brasil mude, porque está difícil, está complicado o estado que a gente está, a corrupção, tudo. Espero mudança. Uma esperança de mudar, do jeito que está, está difícil. Esses novos eleitos que entrarem, façam alguma coisa pelo povo, porque o povo está sofrendo demais. O negócio é a saúde, em primeiro lugar. Nós percebemos, está brava. Qual o seu nome, por favor? Antônia Anaíra Rodrigues Ferraz. Quantos anos, Ana Antônia? 90. O senhor sempre vota? Sempre. Com 90 anos de idade, na atual situação do país, na atual situação do estado, qual o seu sentimento na hora de vir votar hoje? Ah, eu adoro. Eu gosto, eu gosto de votar. Adoro votar. É? Aham. O que representa para a senhora votar? Eu acho que foi tão boa, né? Preciso ir, tem que ir. O que a gente consegue fazer é mudar com o nosso voto, o nosso estado. Então é de esperança de um Brasil melhor. É um prazer, o brasileiro, por exemplo, a gente está participando dessa grande votação e assim, ó, se transforma, por exemplo, são diversas pessoas votando e se encaixa só no objetivo só, né? Que é votar um presidente e para nós aqui um governador. Nunca tive esperança, assim, pra votar e nunca tive esse gosto, assim. Eu saí com gosto, saí com gosto. Hoje tu saiu de casa motivado pra votar, foi isso? Hoje, no primeiro turno também. É? Isso. Por que disso tudo? Não quero nome de candidato, só quero que tu me comente. Não sei. Sentimento. É? O juiz da décima zona eleitoral, Afonso Carlos Bierhaus, garantiu que o trabalho no segundo turno das eleições foi calmo e que isso já era esperado. Ele justificou a nossa equipe por que foi tão diferente do primeiro turno. O eleitor, ele está um pouco mais habituado porque já exerceu seu direito a voto no primeiro turno, então ele já sabe mais ou menos como agir em relação às segundas coisas, elas fluem com mais rapidez. Isso também decorre pelo mesário estar um pouco mais preparado porque ele também teve aquela primeira experiência no primeiro turno, então ele já sabe como agir e as coisas fluem com mais rapidez. Tanta rapidez que a maioria dos mesários de Cachoeira do Sul estranhou. Alguns disseram que a calmaria tinha outra justificativa, muitas abstenções. Mas até o fechamento desta reportagem, isso não foi confirmado pelo cartório eleitoral. Nada de trabalho na Polícia Civil. O delegado de plantão, João Gabriel Parmediani, disse que nenhuma ocorrência de crime eleitoral ou suspeita foi registrada. Domingo, nada estressante para quem trabalha na décima zona eleitoral, segundo o juiz. E uma novidade. A inovação foi essa questão das redes sociais, que a gente se deparou que nessas eleições elas foram muito mais fortes, em anos anteriores isso não acontecia. E a tendência é que cada vez seja mais. Então, na realidade, eu acho que foi tudo mais ou menos dentro do esperado. Mesmo que o dia de votação tenha sido dentro da normalidade, algumas ocorrências foram registradas durante o dia e receberam atenção da Justiça Eleitoral. O início do processo de votação foi tranquilo em Cachoeira do Sul. Mesmo assim, algumas intercorrências aconteceram. Quando chegamos na Escola Borges de Medeiros, encontramos a promotora eleitoral, Gianni Saad, advertindo a fiscal do PT, Fátima Lamp, por suposta boca de urna. A promotora não quis comentar. Fiscalização normal do Ministério Público. Essa eleição, segundo turno, está tendo um perfil diferente do primeiro turno, em termos de estrutura, em termos de comportamento até das pessoas? Olha, a princípio está mais calmo que o primeiro turno, mas é cedo ainda, são nove e meia da manhã, é cedo para dizer qualquer coisa. Mas, a princípio, ela está mais calma, a rotina, já sete e meia da manhã, tranquilo, o andamento de trabalho. Na primeira eleição, no primeiro turno, já teve mais incidentes, informações. Eu acho que os mesários, fiscais, todo mundo já se familiarizou mais com o trabalho eleitoral. Então, a princípio, nove e meia da manhã, ainda é cedo, ela está mais tranquila. Quase dez horas da manhã, na Escola Cândida Fortes Brandão, quase todas as sessões atuavam dentro da normalidade. Quase todas. Esta fila, na sessão 122 e a porta fechada, denunciava que algo estava errado. Fomos conferir. Problema por aqui? Sim. O que houve? A urna trancou. Trancou? Vai ser trocada. Está voltando, está sendo trocada. Já está sendo trocada? Vai ser trocada. Está tendo muito problema? Não, isso aqui é primeiro. Primeiro, às quatro da manhã. E não conseguiu votar? Não conseguiu votar. E saí no comércio, dei umas voltas, voltei e agora, estou até agora aqui. Quase dez horas e não voltou ainda? Não. Eles já trouxeram outra urna e trocaram, estão trocando. A moça disse que só um que votou, trancou a urna, aí eu fui embora. Estou voltando agora, mas... Está esperando, continua esperando. Continua esperando. Está complicada a coisa. A exemplo do primeiro turno, a biometria foi entrave na hora de votar. Em muitos casos, diante da dificuldade com o reconhecimento digital, os mesários tiveram que repetir o processo algumas vezes. Ainda que em algumas sessões o reconhecimento biométrico tivesse que ser repetido várias vezes e o andamento da votação um pouquinho atrasado, dessa vez tudo foi bem mais rápido. Já que no primeiro turno, o eleitor teve que digitar 21 vezes, dessa vez apenas 6, 4 para digitar o número dos candidatos e 2 vezes para confirmar o voto. Aqui é mais um exemplo da dificuldade enfrentada pelos mesários para a captura de digital. Só depois de várias tentativas, trocas de dedo, uso de lenço de papel, é que a Andréia consegue. A biometria está demorada. Ela na terceira, quarta tentativa, às vezes ela funciona. Ou às vezes nem funciona. Então aí eu tenho que liberar com a minha digital. Demora mais aqui do que para votar, como são somente 2 votos. Ela revelou também que no grupo do WhatsApp dos mesários, outro tipo de ocorrência foi registrado. O eleitor reclamar que ele votou para governador e deu por encerrada a votação. Isso em umas 4 sessões mais ou menos, no que registraram no grupo. Uma delas aqui no Liberato. Então aí foi chamado um representante do TSE e ele acompanhou o próximo voto e não houve nenhuma intercorrência. Mas isso tudo foi registrado em ata e enviado já para o TSE. Não teve nesses casos uma substituição de urna ou coisa assim? Ainda não. Foi só assim, foi observado os próximos votos dos próximos eleitores da fila e não houve nada. Este problema citado pela mesária Andréia Polman foi apontado em outras 10 sessões de Cachoeira do Sul, segundo o chefe do cartório eleitoral. A suspeita de crime eleitoral será investigada pela Polícia Federal. Eleitores disseram que a urna só registrou o voto de governador segundo esta mesária. Como relatamos na reportagem anterior, o voto para presidente, que seria registrado após confirmar o voto para governador, não aconteceu. O chefe do cartório eleitoral de Cachoeira do Sul, Leandro Moraes, disse que foram 10 relatos assim. O que a gente tem são dados que comprovam que o eleitor ele vota muito rápido. Na auditoria que a gente fez depois do primeiro turno, nós encontramos eleitores que votavam em dois segundos, em um cargo. A digitação se dá muito rápida dos números do candidato. O teclar o confirma também, ele é muito rápido. O eleitor faz isso automaticamente. Então, talvez sejam alguns equívocos no momento da votação que façam o eleitor crer que ele não votou em determinado cargo. O Tribunal Superior Eleitoral tem conhecimento porque os casos foram registrados em ata. Representantes do cartório foram em todas as sessões, mas o problema relatado não foi identificado. E por isso as urnas não foram substituídas. A Justiça Eleitoral e o Ministério Público Eleitoral tentaram responder a todas as demandas, a todas as alegações de defeito, de falha ou de fraude. Tanto que foi feita uma auditoria entre os dois turnos, em algumas urnas que foram objeto de denúncia de defeito ou de fraude. A gente tentou responder a todos esses questionamentos dos eleitores, de candidatos, de partidos. O Ministério Público Eleitoral pediu a substituição da fiscal após os relatos de suspeita de boca de urna. Segundo a promotora de justiça, Giane Saad, uma investigação da Polícia Federal deve apurar se ocorreu ou não crime eleitoral. A substituição, segundo ela, visou prevenir que acontecesse, pois depois do pleito, não adianta. O candidato do PSL, Jair Messias Bolsonaro, o novo presidente do Brasil, fez o primeiro pronunciamento pela internet. Meio que utilizou durante toda a campanha para se comunicar com seus eleitores. Bolsonaro agradeceu os mais de 57 milhões e 796 mil votos que recebeu. Ele derrotou na disputa o adversário do PT, Fernando Haddad. A confirmação da eleição veio depois de computados 90% dos votos válidos. O deputado do PSL, militar reformado, vai ser o 42º presidente da história do Brasil. Uma multidão se reuniu várias horas antes do anúncio oficial frente à casa do capitão da reserva do Exército, para festejar uma vitória amplamente prevista pelas pesquisas. E a festa em frente ao condomínio no Rio de Janeiro, onde mora Bolsonaro, foi grande. Uma multidão se reuniu para comemorar a vitória. Houve fogos de artifício e muita gente levou bandeiras do Brasil. Em São Paulo também houve comemoração. Na capital paulista, Bolsonaro teve 3 milhões e 694 mil votos. Eu me sinto muito bem. Agora é um país que eu quero para mim. Não é um país comunista, não. Aqui não é um país comunista. Acabou, bebê. Acabou. Eu espero um país de primeiro mundo. Um país em que a nossa democracia seja maior que tudo. Sou Bolsonaro, sou mulher. Na capital paulista, Haddad teve 2 milhões e 424 mil votos. O clima no entorno do colégio onde o candidato do PT, Fernando Haddad, votou em São Paulo, mostrou bem o ambiente de polarização da política brasileira. Ao som de canções e panelas, apoiadores e críticos do petista celebraram o direito da liberdade de expressão. Nas ruas, artistas foram até o local com rosas para expressar apoio ao ex-prefeito de São Paulo. O grupo também cantou a esperança da vitória. Se no asfalto, a torcida era pró-Haddad, nas sacadas dos apartamentos, o panelaço repetiu a movimentação do primeiro turno. Vários paulistanos protestaram contra o adversário Jair Bolsonaro na corrida presidencial. Apesar da diferença de ideias, as manifestações respeitaram o princípio da democracia e ocorreram sem confrontos. E ao lado da esposa Michele, o candidato do PSL prometeu cumprir sua missão de resgatar o Brasil. Um pouco mais tarde, Bolsonaro fez o discurso da vitória, mas não sem antes realizar uma oração. O militar reformado ressaltou num pronunciamento que o país era de todos e a importância da liberdade. Bolsonaro disse que o governo vai ser formado por gente que deseja transformar o Brasil e que o momento é de enxugar. Isso significa que o governo federal dará um passo atrás, reduzindo a sua estrutura e a burocracia, cortando desperdícios e privilégios, para que as pessoas possam dar muitos passos à frente. O presidente eleito terminou o discurso da vitória de novo falando em Deus. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Muito obrigado. O candidato derrotado do PT, Fernando Haddad, também fez um discurso aos eleitores na noite de ontem. Haddad exigiu respeito por seus 47 milhões de eleitores e disse que a oposição ao governo de extrema-direita de Jair Bolsonaro será uma tarefa enorme. O petista agradeceu os 47 milhões de votos. Primeiro que nos levou ao segundo turno, depois nos levou a ter mais de 45 milhões de votos no dia de hoje. Com 99,9% dos votos apurados, Bolsonaro ficou com 55% dos votos válidos. Haddad teve 44%. Entre os petistas, houve tristeza e lágrimas. Não parar de lutar. A luta continua. E cada vez mais forte. Nós temos que dar uma resposta. Nós não podemos ficar de braços cruzados. Nunca, jamais. É um momento difícil para a democracia brasileira, né? Porque ela está cada vez mais fragilizada. A gente tem que lutar para que todos esses absurdos que esse outro candidato falou não prevaleçam, né? Que a gente não deixe ele concretizar esses absurdos que ele tem falado. O PT esteve no poder durante 13 anos. Em 2016, a então presidente Dilma Rousseff sofreu um impeachment, o que marcou o fim da era PT na presidência, iniciada com Lula em 2003. A rejeição ao PT não podia ser mais evidente do que em Curitiba, após a vitória de Jair Bolsonaro na corrida presidencial. Para muitos analistas, o sentimento de ódio contra Lula e o PT pode ter sido decisivo para o sucesso eleitoral de Bolsonaro. Em Curitiba, o líder do Partido dos Trabalhadores foi alvo das comemorações pela vitória do candidato do PSL. Centenas de pessoas correram para a sede da superintendência da Polícia Federal, onde o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva está preso desde abril. A manifestação não economizou no buzinaço, nos focos de artifícios e na cantoria contra o líder petista. Até um caixão para simbolizar o fim das pretensões políticas do PT por enquanto a Palácio do Planalto. Fora, PT! Bolsonaro venceu o adversário do Partido dos Trabalhadores, Fernando Haddad, com mais de 57 milhões de votos. Lula está preso na capital paranaense por crime de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A confirmação da condenação dele em segunda instância enquadrou Lula na lei da ficha limpa e impossibilitou sua candidatura à eleição presidencial. Em Cachoeira do Sul, por volta das 7h15 da noite, os cachoeirenses saíram às ruas para comemorar a vitória do candidato Jair Bolsonaro. Com o buzinaço, bandeiras e camisetas verde e amarelo, o clima era de alegria e esperança de dias melhores para o Brasil. O anúncio de que o novo presidente do Brasil estava eleito saiu por volta das 7h30 da noite. Com pouco mais de 92% das urnas apuradas, Bolsonaro não mais poderia ser alcançado. Mas antes mesmo do anúncio oficial, nas ruas de Cachoeira já se ouvia buzinas e muita gritaria em comemoração à eleição do candidato. Os sentimentos se misturavam. O que mais parecia uma torcida que comemorava um título de Copa do Mundo se confundia com um alívio de que o governo petista, envolvido em escândalos bilionários, não mais voltaria ao poder. É Bolsonaro! É Bolsonaro! É Bolsonaro! É Bolsonaro! Cerca de mil pessoas estavam na Praça Honorato de Sousa Santos e até uma bandeira do Brasil foi estendida, cobrindo os carros que passavam pela rua 7 de setembro. A CIDADE NO BRASIL A festa adentrou a madrugada de segunda-feira e de acordo com a Brigada Militar de Cachoeira do Sul, não houve ocorrências de qualquer natureza durante a comemoração. O presidente Michel Temer disse ontem à noite que conversou com Jair Bolsonaro e que pôde ver o quanto entusiasmado o candidato do PSL estava após a vitória sobre o petista Fernando Haddad. Bolsonaro também recebeu ligação do presidente americano, Donald Trump, que desejou sorte e garantiu que os dois seriam grandes parceiros. Outros chefes de Estado da América Latina também se manifestaram. Temer elogiou as declarações do militar reformado sobre a pacificação do Brasil e garantiu que a transição do poder já começa nesta segunda-feira. A transição já está praticamente formatada, organizada, disto resultará um livro da transição para revelar o que foi feito e o que ainda deve ser feito ou continuar a ser feito. Especialmente no plano econômico, é preciso que trabalhemos todos juntos para manter, para dar continuidade àquilo que já fizemos, que todos fizeram, a política econômica que prevaleceu no país, além de outras políticas de natureza ambiental, educacional, na saúde. Bolsonaro também foi parabenizado por vários presidentes da América Latina no Twitter. O argentino Maurício Macri expressou o desejo de trabalhar junto com o brasileiro pelo bem-estar tanto no Brasil quanto da Argentina. Já o presidente chileno, Sebastián Pinheira, felicitou o Brasil pela eleição limpa e democrática. Ele também convidou Bolsonaro a visitar o Chile. O mexicano Henrique Peña Nieto aproveitou o Twitter para exaltar o domingo exemplar que refletia a força da democracia no Brasil. Outro que ligou para Bolsonaro foi o presidente americano, Donald Trump. Ele desejou sorte ao brasileiro e expressou o compromisso de trabalhar junto com Bolsonaro para melhorar a vida das pessoas nos dois países. A seguir, a vitória de Eduardo Leite para o governo gaúcho. Aos 33 anos, o Pelotense será o mais jovem governador da história do país. E hoje começa a Feira do Livro de Cachoeira do Sul. Os detalhes em instantes. Nós já voltamos. Já estamos de volta, meio-dia e meia pelo horário de Brasília. Deixa eu mandar um alô aqui para o pessoal que está compartilhando, curtindo e também deixando mensagem em facebook.com.br.tv Cachoeira. Você já curtiu a nossa página? Entra lá, dá uma curtida na nossa página e acompanhe tudo que acontece aqui em Cachoeira do Sul e também no estado gaúcho. A gente sempre atualiza por lá, viu? Márcio Bica, Lucimar Ataíde, Ricardo e Cristina Medeiros. Obrigada, eles estão de Porto Alegre assistindo todos os dias, disse o Ricardo e a Cristina aqui. Muito obrigada pelo carinho da companhia. Carina Correia, Ilza Lopes também está sempre assistindo, ela disse aqui. Nilton Fortes, Maicon Fabiano Alves. Crislaine Pinheiro, Tereza Carlos, dando uma boa semana, gente linda. Para você também, Tereza, um abraço para você. Paulo Roberto Chu e também a esposa Grace e a filhinha Angélica. Eles estão de Gravataí, mas tem parentes aqui também em Cachoeira do Sul. Um abraço para vocês, para toda a família, viu? Janice da Silva, Leane Melo, Nelze Vargas, Claudiano Santos também está conosco, Marcos Vinícius dos Santos, Rosângela Florenci, Highlander Cruz. Ele está falando aqui que a gente, ótimo jornalismo, parabéns pelas reportagens. Reportagens, obrigada. Também o Nilson Balmar está parabenizando aqui pelas reportagens. Você pode sugerir as reportagens, tanto aqui pelo nosso Facebook, quanto pelo nosso WhatsApp, tá? Deixe o nosso número registrado aí. Sempre que houver alguma sugestão de reportagem, manda para a gente. A gente passa em reunião de pauta e faz com o maior carinho aqui para servir a comunidade cachoeirense, viu? Obrigada a todos pelas mensagens. Após o término da apuração, por volta das sete da noite de ontem, as urnas do Rio Grande do Sul comprovaram que o gaúcho não gosta de reeleger seus governantes. Eduardo Leite, do PSDB, derrotou o atual governador e que buscava a reeleição, José Ivo Sartori. Com apenas 33 anos, Leite se torna o governante mais jovem a comandar o Piratini. Ele obteve 53,62% dos votos. Iniciando a campanha com apenas 7% de intenção de votos, na primeira pesquisa divulgada no início de setembro, Eduardo Leite foi se consolidando ao longo dos dias como o maior adversário de Sartori na disputa pelo governo gaúcho. O jovem, que foi vereador e prefeito em Pelotas, chegou ao final do primeiro turno com pouco mais de 35% dos votos, o que o qualificou a disputar o segundo turno com Sartori. Com o discurso de que seria sangue novo e traria uma nova política para o Rio Grande, Leite liderou todas as pesquisas de intenção de voto no segundo turno. E a tendência, confirmada por volta das 6h40 da tarde de ontem, quando já não mais seria alcançado por Sartori e estaria matematicamente eleito governador do estado gaúcho. Nossa equipe recebeu a visita de Eduardo Leite no final de julho, quando ainda era pré-candidato. Ele falou de seus projetos para o estado e afirmou que é contra a reeleição. Eduardo, antes de a gente começar e entrar nos assuntos que foram separados aqui para a gente dialogar nesse tempo, eu queria que rapidamente você falasse quem é o Eduardo Leite. Claro, eu tenho 33 anos, fui prefeito de Pelotas e antes de ser prefeito de Pelotas, fui vereador, fui secretário municipal e nas eleições de 2016, quando eu poderia concorrer à reeleição, eu apresentei à população que não concorreria à reeleição em Pelotas porque eu sou contra a reeleição para cargos executivos. Eu acho que no nosso sistema político brasileiro, com a fragmentação que nós temos na política de 28 partidos com representação no Congresso Nacional, nós temos um problema em que todas as negociações para quem concorre à reeleição acontecem dentro dos gabinetes oficiais. E aí isso transforma a reeleição num problema que torna o governo refém dessas negociações, onde se aceitam composições e participação em governo sem o mesmo critério e rigor técnico que o governante teria ou teve no início do seu mandato. Hoje, entre dívida interna e externa, são quase 67 bilhões de reais a dívida do Estado. Isso é pagável? Você tem que ter a capacidade de administrar sua dívida, como eu falei. Tem que estar dentro da capacidade do seu pagamento com as despesas correntes. O Rio Grande do Sul tem uma situação fiscal muito sensível, mas não é apenas a dívida, é também o problema do desequilíbrio previdenciário que nós temos a partir do déficit da Previdência. São 10 bilhões de reais anuais que não são recolhidos nas contribuições ordinárias, seja dos servidores ou da própria cota patronal, e que precisam ser pagos diretamente pelo Tesouro do Estado. Ou seja, o cidadão paga impostos para ver retornar em serviços, mas esses impostos estão indo para sustentar um déficit de 10 bilhões de reais no sistema previdenciário estadual. Não tem solução para o Estado que não passe pelos dois caminhos. Fazer a lição de casa para dentro, com a estrutura do Estado sendo reformada, reorganizada, modernizada, para reduzir a nossa despesa sem comprometer serviços, pelo contrário, tornando mais eficiente no que diz respeito à entrega dos serviços para a população. E, do outro lado, aumentando as receitas sem aumentar impostos. Então, eu preciso aumentar receitas gerando receitas novas. E como é que eu gero receitas novas, tornando o Estado atraente para investidores, para empresas que queiram estar aqui no Rio Grande do Sul. Daí que nós entendemos que é fundamental para o Estado conseguir superar as questões de infraestrutura, investimento em infraestrutura, com a parceria da iniciativa privada. São 25 bilhões de reais necessários de investimento apenas em rodovias no Rio Grande do Sul, segundo o Plano Estadual de Logística e Transporte, para que o nosso Estado tenha a infraestrutura rodoviária adequada para a atração de investimentos. 25 bilhões de reais. Eu preciso dizer que o Estado não tem esse recurso em caixa. E o governo federal, também, sofrendo com uma grave crise de 170 bilhões de reais de déficit nas suas contas anuais, não tem essa capacidade de investimento. Então, nós precisamos viabilizar isso em parceria com a iniciativa privada. Falando em iniciativa privada, como é que você vê a questão da privatização da CRM, da CE, da Sulgás? Entendo que são necessárias para o Estado. A CE, é importante que a população compreenda, ela não é dona da energia elétrica, ela é uma concessionária. O Serviço de Energia Elétrica tem a titularidade no governo federal e o governo federal faz concessões. No caso do Rio Grande do Sul, nós temos uma empresa pública que faz essa operação. Aliás, temos uma empresa pública e uma empresa privada. Parte do Rio Grande do Sul é feita pela RGE. Então, a CE, se ela não cumprir o seu contrato com a concessão que ela tem com o governo federal, inclusive com os investimentos necessários e com o equilíbrio das suas finanças, os balanços adequados que comprovem a sua capacidade de investimento, ela perde a concessão e ela está muito perto de perder a concessão se ela não tiver um aporte de dois bilhões de reais nos próximos anos. A Sulgás não é deficitária, mas ela tem muita restrição de capacidade de investimento, o que cerceia boa parte da população dos serviços que ela oferece. Mais baratos, com maior qualidade do que no fornecimento de gás, por exemplo, que poderiam também ser um diferencial competitivo para o Estado. Então, são setores em que o governo não precisa operar diretamente, o papel dele é regular, fiscalizar, mas não operar. E por isso que nós entendemos que eles têm que ser repassados a iniciativa privada. Segurança para nós é absoluta prioridade. Colocar ordem no Estado, garantir condições de tranquilidade para a população gaúcha viver. Isso envolve efetivo, envolve recursos humanos, portanto, tecnologia. Você tem que usar tecnologia no processo de gestão, de integração das informações para conseguir fazer o mapeamento correto do empregamento do efetivo, inclusive. Isso que ajudou Nova Iorque a superar a criminalidade também. Não é só ter mais efetivo, é conseguir empregar com efetividade e eficiência esse efetivo nas zonas, nas regiões e nos horários em que a criminalidade acontece. Você tem que ter estrutura, equipamentos, câmeras de vigilância, tem que ter viatura. A estrutura policial precisa ter o respaldo necessário para fazer a segurança acontecer. Você tem que trabalhar muito forte com integração entre as polícias, entre os órgãos estaduais, mas também entre o Estado e os municípios que trabalham com alguns, muitos deles com as suas guardas municipais. Se não me engano, 30 municípios gaúchos têm hoje guardas municipais, que têm um efetivo representativo, pelo menos 6 ou 7 mil guardas municipais que podem se incorporar nessa tarefa da segurança pública e que tem que se fazer isso de forma integrada com a polícia militar, com a polícia civil. E a integração com outros serviços que estão correlacionados à segurança pública, como, por exemplo, educação, saúde e assistência social. Em 1º de janeiro, contando de 1º de janeiro, quanto tempo levaria para que o Eduardo Leite resolvesse a questão do parcelamento dos salários dos funcionários? É a absoluta prioridade, mas como eu estou falando, isso depende de nós conseguirmos fazer as reformas que nos consigam, para dentro do Estado, organizar as nossas despesas, dar o crescimento na receita, isso depende também de crescimento econômico do Estado, mas nós temos a expectativa de, no primeiro ano de governo, conseguir colocar esse salário em dia. Vai ser a absoluta prioridade. Logo após o anúncio de que estava eleito, Eduardo Leite fez um agradecimento aos seus eleitores através de uma live em sua página no Facebook. Meus amigos e minhas amigas, seguidores do nosso Facebook, muito, 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 muito obrigado. Tantas vezes quanto eu falar muito obrigado vai ser ainda insuficiente para poder dizer a vocês o quanto que eu sou feliz por receber a confiança de cada um de vocês. Eu não posso deixar de fazer o agradecimento a Pelotas, a minha terra natal, que me deu hoje 90% dos votos. Essa gente que conhece o nosso trabalho, que sabe do que a gente faz na política. Eu quero agradecer a confiança de cada um de vocês. E quero dizer a todos os gaúchos dos outros rincões, dos outros pagos, que podem confiar no nosso trabalho também. Eu vou fazer muito, muito, muito suar a camisa para poder me fazer merecedor dessa confiança de cada um de vocês. Segunda-feira de sol com algumas nuvens em Cachoeira do Sul. Não chove. A umidade relativa do ar fica entre 49% e 93%, mínima de 14%, máxima de 26 graus. Na terça-feira o dia será de sol com algumas nuvens, manhã e tarde de céu aberto, mínima de 14%, máxima de 33 graus. A quarta-feira será de sol com muitas nuvens. O dia será chuvoso durante manhã e tarde. As temperaturas variam entre 21 e 26 graus. Confira no mapa como fica o tempo hoje. O Rio Grande do Sul começa a semana com tempo bom e marcas agradáveis. Segundo a Metsu Meteorologia, o sol aparece acompanhado de nuvens em todo o estado nesta segunda-feira, mas em algumas áreas podem ocorrer períodos de maior nebulosidade. Não se descarta a possibilidade de chuva muito isolada no norte gaúcho. A segunda começou com temperatura amena, mas rapidamente, com a presença do sol, a tarde terá marcas agradáveis. O calor pode ser maior nas regiões oeste e noroeste do estado gaúcho. Na capital Porto Alegre, a máxima prevista é de 26 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 28. Em Passo Fundo, no norte do estado, 27 graus. E em Santa Maria, na região central, 27. Para o litoral norte, Tramandaí, torres 22 graus. E em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 24. Começa hoje, às sete da noite, a 34ª edição da Feira do Livro de Cachoeira do Sul. O evento terá como patrônio o escritor Sérgio Almeida. A feira vai até domingo e tem uma repleta programação para quem gosta de leitura. É isso mesmo, João Paulo. Boa tarde. Isso mesmo, Darcy. Um abraço a você e um abraço também aos telespectadores da TV Novo Tempo. A gente está aqui na Praça José Bonifácio, no centro de Cachoeira do Sul, onde hoje, a partir das sete da noite, acontece a abertura oficial da 34ª edição da Feira do Livro de Cachoeira do Sul. Ao fundo, como vocês podem observar, os trabalhadores já dão os toques finais, aí os retoques na montagem da estrutura que estará disponível de segunda-feira, hoje, da abertura até o próximo domingo. Lembrando que está prevista para abertura algumas atrações especiais, como, por exemplo, a Orquestra da Escola João Neves da Fontoura e um bate-papo todo especial com o patrono da feira esse ano, que é o escritor cachoeirense Sérgio Almeida. Lembrando que hoje os estandes estarão abertos apenas enquanto houver a programação da noite. De terça-feira, de amanhã, quinta-feira, os estandes estarão abertos das nove da manhã às nove da noite. Sexta, sábado e domingo, das dez da manhã às dez da noite. Onde, é claro, a gente, além de poder conhecer os autores aí, quem gosta, também poder adquirir esses livros, trazer a família para um passeio aqui na Praça José Bonifácio. Lembrando que todas as informações a gente vai estar acompanhando durante a semana e trazendo a você com exclusividade telespectador da TV Novo Tempo. Também a programação oficial com os horários e dias do que vai estar acontecendo aqui na Praça José Bonifácio, você acompanha e tem todas essas informações disponíveis em facebook.com.br tvcachoeira e novotempo.com.br ntsu. Uma boa pedida aí, viu, Dars, para aquelas pessoas que gostam de um passeio diferente e também para os apaixonados à leitura, viu? Um abraço a você. Obrigada pelas informações. Outro abraço para você, João Paulo. Deixa eu mandar um abraço também aqui para o pessoal que está conosco no Face. Você já curtiu a nossa página? Facebook.com.br tvcachoeira. Sandra Balmar, Dani Silveira, Fernando e Andréia, Renata Gomes, William Barreto, Katelyn Guedes. São as últimas mensagens aqui. Muito obrigada pelas mensagens, pelos compartilhamentos do nosso vídeo ao vivo de hoje pelo Face, viu? Você também é convidado a participar se não participou ainda. É só acessar a nossa página, curtir a nossa página e deixar seu recadinho lá no vídeo ao vivo de hoje. Agora, duas perguntinhas. O ambiente em que você trabalha é agradável? E o resultado da sua empresa é satisfatório? A energia do ambiente é capaz de interferir na vida das pessoas, sabia? E muito. Que bom se fosse apenas positivamente. Este é o tema da nossa entrevista de hoje. Veja só. Olá, Darcy. Eu estou aqui no estúdio com o seu Snara Amaral. Ele que é gestor ambiental. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. O senhor, então, é especialista em qualidade do ambiente. Basicamente, como que funciona o seu trabalho? Ok. Eu trabalho com ambientes residenciais, ambientes empresariais, a nível de energia do ambiente. E aí, já fica a questão do que é energia do ambiente. Já se voltamos, já vamos nos voltar para o místico. As pessoas já veem, não acreditam, não acreditam. Não é isso. Então, já para esclarecer, energia é tudo o que existe. A energia do ambiente é o nosso meio onde a gente vive. E esse meio, ele acaba se correlacionando com todos e com tudo que está nesse ambiente. Se correlacionando a nível de combinação química, combinação física. E existem alguns fatores que determinam, neste ambiente, se essas concentrações podem ser nocivas para a nossa saúde, se tiver uma densidade muito alta. E podem ser, muitas vezes, nocivas para os nossos negócios dentro das nossas empresas. De que forma a gente determina, então, como está esse ambiente? Através de medições, através de instrumentos. Nada é na axiologia. Tudo a gente determina através de medição e determina como está esse ambiente em níveis que se medem, no caso. Existem alguns fatores ambientais que são, por exemplo, campos eletromagnéticos, campos geomagnéticos, campos eletrostáticos, formas pensamento. Tudo isso interfere no fluxo de energia desse ambiente. E conforme a concentração desses elementos, eles podem ser prejudiciais na nossa saúde porque eles vão interferir no nosso fluxo natural de energia, na nossa vibração natural. Tudo que a gente não enxerga no ambiente é com isso que eu trabalho. É um trabalho bastante complexo. Quando o seu Snart chegou aqui no estúdio, eu questionei ele, imaginei que o senhor trabalhasse com gestores de uma empresa para melhorar este ambiente, para tornar ele mais confortável. Nada disso. Nada disso. O senhor nem contato tem com a equipe. Não necessariamente. A gente trabalha com a equipe através do meio. Você trabalha com o peixinho no aquário consertando a água, digamos assim, trabalhando o meio onde eles estão inseridos. E aí vem a questão de empresa. Como se trabalha com uma empresa? O que é uma empresa? É energia de pessoas e capital financeiro. Isso é uma empresa. Só que capital é um dos fatores. E o resto são tudo pessoas. São proprietários, colaboradores, fornecedores, clientes, poder público. Todos os interessados, todos os stakeholders da empresa são pessoas. Então, se eu quiser alterar o fluxo de energia de uma empresa, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trabalhar com pessoas. E existem alguns impactos subliminares que acontecem dentro de uma empresa que a gente não percebe, através de sentimentos, de emoções. Um impacto subliminar, por exemplo, uma pessoa desgostosa, por algum motivo qualquer, ela pode criar um padrão de energia que pode influenciar todas as demais pessoas e estragar uma equipe. Ela pode perder uma motivação e desmotivar toda uma equipe por um impacto que ela sofreu. Subliminar, muitas vezes nem ela sabe. Alguma coisa que ela ficou desgostosa, ela passa a criar um padrão de energia próprio e começa a influenciar todo o ambiente, estraga todo aquele ambiente da empresa. E muitas vezes um gestor não percebe isso, porque isso é subliminar, é muito sutil. Isso é um dos fatores. Nas palestras que o senhor faz, o senhor fala sobre a síndrome do sapo enterrado. Sim. Define para a gente. Tem empresas, isso eu ouço muito empresário, normalmente quando eles vêm para me contratar, através de alguma outra indicação, eu falo, na minha empresa nada funciona, parece que tem um sapo enterrado. Esse é o termo. E realmente nada funciona. Eu tenho um contrato para fechar, quando vai fechar, não fecha. Aí você tem marcado um cliente, eu vou atender esse cliente hoje, vou fechar um negócio legal. O cara desmarca antes do ieterlame. Sempre acontece uma coisa que não funciona. É o que chamo de sapo enterrado. Parece que alguma coisa está conspirando para que não funcione. E se for analisar, aí a gente vai nessa empresa dar uma analisada, normalmente, às vezes não é, às vezes o próprio gestor está se boicotando de alguma forma, ele não está nem sabendo disso. Mas na grande maioria dos casos, essa empresa, a energia dessa empresa está bagunçada. Está em entropia, que se chama dentro da física, uma entropia. Ela está toda direcionada não no mesmo sentido. A empresa está bem trabalhada, tem um objetivo, tem uma missão, está tudo, a missão está lá no quadro, a escrita está tudo certinho. E as pessoas estão todas motivadas, todas trabalhando e bastante ativas, tem trabalho, enfim, mas não rendem. Esse é o sapo enterrado. Dois mais dois só dá três. Tem perda. Por quê? Porque o somatório dos interesses pessoais não estão somando. Eles estão, muitas vezes, antagônicos, ao contrário, em direções contrárias. E isso é energético. E as pessoas não percebem isso. Então, o que se faz com o realinhamento, com a reprogramação? Através do meio, a gente faz vibracionalmente, esse redirecionamento. E isso forma, então, uma sinergia, que é o somatório de todas essas forças individuais, somando com a força do ambiente, que está direcionado, dois mais dois vai dar cinco. Então, a partir de uma reprogramação, a coisa começa a render. Do nada. E isso eu tenho centenas de exemplos, práticos, com empresas, que muitas vezes estavam... Problemas financeiros, até empresas, assim, insolventes, que não tinha mais o que fazer, não tinha mais solução, muitas vezes até por isso que eu sou chamado, porque não tem mais em quem acreditar, vamos pegar esse maluco aí, vamos ver o que ele vai fazer. E aí a coisa começa a funcionar a partir daí. Às vezes é só uma entropia. É só... Está tudo certo, mas não estão somando as forças. Estão trabalhando muito, agitando muito, e não está rendendo. O resultado não é o resultado esperado. Dois mais dois só dá três. têm muito trabalho e pouco resultado. Se faz esse realinhamento através do meio, se realinha o ambiente em si, através de instrumentos, e as pessoas muitas vezes nem ficam sabendo disso. Na grande maioria das vezes nem ficam sabendo. O senhor trabalha em muitas empresas atualmente, são cerca de 200 neste momento, sem a equipe, sem os colaboradores também. Eu tenho empresas que eu trabalho onde apenas um dos sócios sabe desse trabalho. Eu faço o trabalho a partir da sala dele. Não que tenha alguma coisa a ver, mas é que eles são tão céticos, não acreditam em nada, que se falarem isso aí, os caras não vão entender. Então, assim, a empresa está precisando de ajuda, está precisando resolver uma situação. Trabalha através de uma pessoa que coloca lá dentro. E paralelo a isso, quando for necessário, a gente também faz trabalho junto com a equipe. Muitas vezes é necessário até para acelerar o processo. A equipe está tão bagunçada, tão desorganizada, que muitas vezes a gente precisa conversar com essa equipe. Conversar quer dizer, conscientizar do que está sendo feito e eles vão entender então. E aí a coisa funciona melhor ainda. Isso é possível também. Quero muito agradecer a participação do senhor aqui. O senhor quer deixar seu contato para quem está em casa, ficou com alguma dúvida também ou está interessado no seu trabalho? Eu acredito que fica bastante dúvida porque é muito rápido e é bastante complexo o tema. Eu tenho um site que as pessoas podem de repente olhar mais alguma informação, não tem muita lá nesse sentido, mas tem. É www.ambientebasico.com.br e eu tenho meu celular ou WhatsApp, área 51-999-56-0042 ou através do Face, Isnar Amaral ou ainda e-mail isnaramaral.com Estou à disposição para esclarecer qualquer dúvida. Só lhe escrever ou mesmo lhe telefonar? O senhor falou que é WhatsApp, mas também... Eu estou sempre conectado. A qualquer momento quiser contactar para saber alguma informação ou alguma dúvida ou se se aplica ao seu negócio, à sua empresa. Isso a gente se faz também com pessoas físicas. As pessoas trabalham no seu ambiente pessoal para objetivos e metas físicas. A gente trabalha também com reprogramação. Eu tenho vários clientes físicos, pessoas físicas trabalhando o seu lado profissional, profissional liberal, enfim. e a coisa começa a se desenrolar. Muito, muito obrigada mesmo. Bom, Darcy, nós conversamos com o seu Isnar Amaral, ele que é, então, gestor ambiental e é especialista também em qualidade do ambiente. Voltamos contigo. Muito obrigada, Gabriela Belo. E nós ficamos por aqui. Obrigada pela sua companhia, pelas mensagens no nosso Face e também no nosso WhatsApp. Amanhã, ao meio-dia, eu estarei por aqui. Eu conto, é claro, com a sua companhia. Uma ótima tarde para você. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho